Música Amados e amadas de Deus, hoje é terça-feira, dia 27, 27 de dezembro. E o padre nem perguntou ontem, como foi o seu Natal? Então, conseguiu celebrar com o motivo do Natal, conseguiu celebrar com Jesus, abriu as portas do teu coração para que Jesus pudesse entrar. Hoje é dia de São João, o apóstolo, ele galileu, filho de Zebedeu, foi o apóstolo ao qual no alto da cruz Jesus confiou a sua mãe. Então, ele estava ali, aos pés da cruz, junto com a mãe de Jesus. Ele era pescador de profissão e ele é autor do quarto evangelho, o evangelho de São João e também das cartas canônicas que trazem seu nome, carta de João. Ele centrou-se principalmente na divindade de Cristo, sempre tentando mostrar Cristo como verdadeiro Deus. Então, vamos ouvir o evangelho de hoje. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 2 a 8. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, João. E lhe disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós temos esse relato belíssimo, né? Então Jesus foi morto, crucificado, foi sepultado e no dia seguinte Maria Madalena foi ao túmulo para chorar. Estava enlutada. Chega ao túmulo, não encontra o corpo de Jesus e o túmulo estava aberto. Ela volta para contar para Pedro, né? Pedro era a autoridade dos apóstolos, por isso que ele foi o primeiro papa. E para o discípulo amado, João, né? E é interessante porque a palavra vai dizer que os dois saíram correndo em direção ao túmulo, mas João correu mais depressa. João chegou primeiro. Talvez pela sua jovialidade, mas também aqui demonstrando também todo o seu amor. Quando chega lá, ele não entra. E por que que João não entra? Porque primeiro tinha que entrar a autoridade, né? O papa, Pedro. Pedro, ele entra, né? Vê tudo como estava colocado. E João, ele entra depois, né? E por que que ele entra? Ele entra, vê as coisas como estavam colocadas e a palavra vai dizer, ele acreditou. Ele viu e acreditou. O que que ele acreditou? Acreditou na ressurreição, né? Acreditou que Jesus estava vivo. Jesus havia falado isso para eles, né? Ele não acreditou em Maria Madalena que tinha roubado o corpo de Jesus, não. E é interessante porque quando fala do modo como estava, se tivesse roubado o corpo de Jesus, ele teria sido roubado todo enfaixado. Não, mas as faixas de linho estavam deitadas no chão, né? Estava tudo ali dobradinho, enroladinho. Então, assim, é bonito a gente poder olhar para cada detalhe dessa palavra de hoje para enxergar o que? O amor também de João por Jesus. A gente fala que João era o discípulo amado. Mas eu acho que pouco se fala também do amor de João por Jesus. É interessante porque no alto da cruz, alguns discípulos estavam acompanhando a distância porque estavam com medo. Mas João estava aos pés da cruz com a mãe de Jesus, Maria. Então, é alguém que nos ensina muito. Alguém que nos mostra o valor de amar e amar até o fim. E por que eu falo de amar e amar até o fim? Porque nesse meu tempo, como padre, eu percebo muitas pessoas que parecem que o amor a Jesus tem prazo de validade. Então, ela tem um despertar para amar Jesus. Ela tem um encontro pessoal, um ânimo novo. Quando, de repente, ela se afasta, ela para de rezar, ela para de ir à missa. Cadê o amor de Jesus? Acabou. Tem um prazo de validade. Não amou até o fim. Talvez em algum outro momento vai novamente amar de novo. Mas depois acaba. Que amor é esse? Talvez hoje você precisa se perguntar isso. Como está o meu amor? Como está o meu amor a Jesus? É um amor onde eu amo até o fim? É um amor onde ali eu corro com toda a minha força? Eu vejo, eu acredito? Ou é um amor onde eu me sinto enfraquecido? Um amor onde eu não tenho forças? Para permanecer até o fim. Eu acho que é esse o ponto. De podermos permanecer até o fim. Ao lado de Jesus. O bonito hoje é a gente poder ver exatamente isso. Permaneceu ali até o fim. Então, que o seu amor, que o meu amor, seja também como o amor de João. Um amor que faz Jesus nos confiar aquilo que ele tem de melhor. Porque Jesus confiou a João, a sua mãe. Aquilo que ele tinha de mais importante. Então, que a gente possa também ter um amor tão grande que ele possa nos confiar mais na nossa vida. Vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL